Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nostique e nesse vídeo eu tô trazendo uma tiara de cabelo, ela pode ser também usada como pulseira, como colar, como você quiser. Esse modelo é bem legal pro carnaval, não é? Então, pra ele eu usei fio Camila, do mais fino, pras flores, esse matizadinho, e duas cores de fio Ani, pra correntinho. Mas, você pode usar o fio que você quiser e a agulha que você preferir. No caso, as agulhas eu usei 1,75 pras flores e 2,5 pras correntinhas. Continhas aleatórias que eu colei com cola de tecido, você pode prender de outra forma, como você preferir. Ok? Você pode usar o material que você quiser, desde o barbante até a linha mais fina que você quiser, e a agulha idem, a que você preferir. A única coisa que vai fazer diferença é que quanto mais grossa a agulha e o fio, maior vai ficando as pétalas das florezinhas. Tá bom? Gente, ela é bem fácil de fazer mesmo. Vamos ver como faz essa tiara? Seus lindos, pra fazer essa tiara, esse enfeite de cabeça, como você preferir chamar, você vai precisar de várias dessas florzinhas. Quantas dessas florzinhas você quiser. Eu, no caso, vou fazer 5. Eu já tenho aqui 4. Vou fazer mais uma aqui mostrando pra vocês como é. No caso, eu usei Camila da Mais Fina, matizada, e usei também 2 tons, 2 cores, na verdade, de Cleia. Eu vou usar esse caramelo, sei lá como é que chama isso, e esse aqui, no lugar do verde, que eu vou fazer junto com vocês a correntinha. Aqui eu tenho 2 correntinhas normais, simples, já feitas, nessa cor aqui, que eu não sei qual é o nome. Essa é aquela Tiffany, né, que eles falam, eu preferi fazer essa, com esse amarelo. Então, vamos lá. Como fazer a florzinha? Eu acredito que eu já tenha postado, se não postei, vou postar, um vídeo sobre um brinquinho, eita, gaguejei toda. De um brinquinho feito com essa florzinha também. Ficou muito fofo, bem simples, bem fácil de fazer, bem meiguinho e bem fofo. Mas, amores, tive um probleminha com a última tomada, então, vou gravar de novo. Vamos lá, ver como fazer essa florzinha. O laço mágico, 4 correntinhas, 1 ponto alto duplo, 4 correntinhas, 1 ponto baixo. Isso é uma pétala, nós vamos fazer mais 9 pétalas, só isso aqui. 4 correntinhas, o ponto alto duplo, 4 correntinhas, e o ponto baixo. Você pode fazer quantas pétalas dessa você quiser. Você pode fazer mais do que eu vou fazer, eu vou fazer 10 pétalas, como eu falei. Você pode fazer menos também. Você pode, inclusive, alargar essa pétalazinha, fazer mais pontos altos duplos no meio. Eu quis fazê-la bem fininha, assim mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu tiver com as minhas 10 pétalas prontas, eu volto para mostrar para vocês a sequência. Na minha décima pétala, eu faço o último ponto baixo. E acabou. Eu não vou unir as duas pétalas, porque eu acho que não precisa. Vai ficar um calombinho ali à toa. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu evito calombos. Se você quiser, calombos eu chamo aqueles murundunzinhos que ficam, né? Quando a gente, às vezes, acaba ou inicia uma carreira, né? Dependendo. Então, aí eu puxo o laço mágico. Olha lá, não ficou, não fez diferença nenhuma não juntar as duas pétalas, não é? Então, aí eu junto bem o laço mágico de todas elas. Aí, aqui no caso, eu já fiz, né? Como eu mostrei para vocês, as minhas duas correntinhas nessa cor meio caramelo. Que eu fiz correntinhas de uns 80 centímetros, mais ou menos. Eu fiz as correntinhas com a agulha 2,5. A peça, eu fiz, as florzinhas eu fiz com a agulha 1,75, mas o fio tem a grossura da Cleia, né? Lembrando que vocês podem fazer isso aqui com os fios que vocês quiserem e tiverem. Tanto as flores quanto a correntinha. E a agulha idem. Pode fazer com barbante, com o que você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Esse último cadarço, eu vou fazer uns frufruzinhos nele. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer a primeira parte, que é a parte de amarrar, né? Que não precisa. E no meio, eu vou fazendo algumas pétalasinhas. Pétalas não, perdão. Folhaszinhas. Para fazer um frufruzinho, um diferentezinho, nessa correntinha, nesse cadarço, tá bom? Então, eu já volto com a parte para fazer a folhezinha. Meus amores, eu fiz 15 centímetros de correntinha, simplesinha, primeiro. Não contei quantas correntinhas eu fiz. Aí, eu fiz uma folha para um lado e a outra folha, ela fica para o outro, se você observar. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa variação de lados, tá bom? Então, vamos lá. Para ficar fácil de decorar, eu fiz 15 centímetros e eu estou fazendo, de intervalo entre uma folha e outra, 15 correntinhas. Aqui, eu estou contando para ficar regular. Se você não quiser contar, não tem problema, gente. Você pode fazer, entendeu? Aleatório, não tem problema algum. Então, vamos lá. A primeira folhinha. Eu volto três correntinhas da agulha, ou seja, a conta da agulha, duas, três e faço um ponto baixo. Aí, na sequência, eu faço um ponto meio alto. Mais um ponto meio alto. E fecho a folha com um ponto baixíssimo. Pronto, está aqui a minha primeira folha virada para o lado direito. Agora, 15 correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí, eu repito a mesma coisa. Volto três, um ponto baixo, um meio alto, outro meio alto. Só que essa eu quero que fique virada para o outro lado. Então, ao invés de eu fechar com um ponto baixíssimo, eu vou fazer o seguinte. Eu deixo a laçadinha aqui, do meu último ponto meio alto. Deixo ela um pouquinho alongada para ela não desfiar, não desmanchar. Enfio a agulha aqui na minha correntinha seguinte, cato lá a laçada e puxo. E aí, eu viro ela para cá e faço a sequência das correntinhas assim, para aqui. Entenderam? Olha lá, uma fica para um lado, outra fica para o outro. Estão vendo? Se você botar a correntinha certinha, desenrolada, fica assim, vai alternando. E aí, você pode fazer uma para um lado e uma para o outro, conforme você quiser. Não precisa ser alternado assim, tá bom? Pode ser aleatório também, tá bom? E aí, eu vou fazer esse meinho com várias pétalas, assim. Gente, eu estou se imaginando chamar de pétala, que coisa. Várias folhas, assim. E aí, quando estiver faltando 15 centímetros, porque vocês lembram que eu falei que eu fiz 80 nas outras correntinhas, não é? Então, eu vou fazer essa daqui com 80 também, né? Então, eu já tenho 15 centímetros aqui, sem folha. Ê, consegui falar folha, nossa, hein? Então, no total, vão ser 30 centímetros a menos, né? Então, eu vou fazer folhinhas em 50 centímetros, que é bastante coisa, né? Para uma cabeça. Meus amores, eu resolvi voltar para explicar diferente, melhor, ou como preferir chamar, a folha que fica para a esquerda. Porque eu fazendo aqui, eu comecei a achar que ia aparecer muita dúvida, dizendo, né? A galera dizendo, ai, não entendi, você não explicou direito e tal, porque minha folha está ficando para a direita também. Meus amores, olha só, o macete, para ela virar para a esquerda, é o seguinte, até aqui ela está para a direita, né? Porque eu fiz assim, voltei. O que que acontece? Para ela virar para lá, né? Dar aquele macetinho, eu alonguei a laçada, enfio a agulha aqui no pontinho seguinte, puxo assim, até aí tudo bem, não é? E aí, como é que vira ela para a direita, para a esquerda, perdão? Eu viro ela para a esquerda e faço a correntinha aqui em cima, olha. Entendeu? Esse que é o paranauê, para a folhinha ficar virada para o outro lado. Você prende ela com a correntinha seguinte, você prende, dá uma puxadinha e ela vai ficar para o lado de lá, entendeu? É só isso aqui. E aí, aqui no meu caso, só falta fazer os últimos 15 centímetros dessa correntinha, que eu também não vou medir exatamente lá na fita métrica, quer dizer, eu vou, né? Porque eu vou fazer esse tamanho aqui, eu vou medir pelo tamanho que já tem no início para ficar igual. E eu acho que essa correntinha vai ficar maior do que as outras, porque tem um espacinho, né? Mas aí isso para mim não vai ser um problema não. Tá bom? Então, quando eu acabar esses 15 centímetros aqui, eu volto para a gente ir finalizando a tiara. Fiz aqui o mesmo tamanho, né? Da correntinha final, arremato. Aí aqui, eu pego as minhas outras duas correntinhas e eu vou torcer ou trançar ou qualquer coisa assim, do tipo, para elas ficarem tipo um ramo, né? Uma coroazinha. Você pode fazer isso da forma que você preferir. Você pode até fazer mais correntinhas dessas aqui, de mais cores ou até da mesma cor. usar a sua criatividade, para você ter a tiara única. Vocês veem que eu estou trançando de um jeito bem loucão, bem aleatório. Não estou fazendo uma trança exata, não. É para ficar aleatório assim mesmo. E aí eu vou continuar fazendo isso daqui por toda a extensão. Tem uma mosca chata aqui, que vocês devem ter visto agora, que eu ainda não consegui matar ela. Eu não consegui acertar o spray em cima dela, gente. Olha só que coisa chata. Vou pausar de novo para ver se eu dou um jeito nela. Pronto, meus amores. Aqui está o meu cabarço trançado, as minhas correntinhas trançadas. E aqui realmente, quanto mais correntinhas você fizer, independente se da mesma cor ou de cores variadas, mais legal vai ficando, né? Vamos lá. Aí faz um nozinho de cada lado. Isso aqui vai se manter trançado assim, porque além dos nozinhos, nós vamos prender as florzinhas, né? Então isso daqui não vai desmanchar esse trançado largo e irregular aqui, não. Então vamos lá. Pego uma florzinha, medir aqui no meio, para ver onde é o meio, pegar uma florzinha e botar aqui, bem ao lado dessa folha, para a folha aparecer. Enfim, gente, olha só. Eu vou prender com o nozinho mesmo. E as continhas que eu vou colar, eu vou colar aleatórios, tanto que eu peguei um monte ali, bem misturadas as cores. Nó aqui, normal. Eu acho engraçado quando eu falo nó normal, né? Como é que é o nó não normal? Enfim, meus amores. O final dessa coroazinha, tiara, enfeite, como você preferir chamar, é só isso aqui. E prender as florezinhas com o nó e colar as continhas. Olha, já estou com a minha primeira florzinha presa. Pego aquela colinha de tecido de sempre, que eu sempre falo para vocês aqui, que eu uso qualquer marca, não tem preferência, não vou indicar nenhuma, porque eu realmente não tenho preferência. E colo uma continha no miolo. Passei muita cola, tiro para não ficar babado. E prendo a continha. Pronto. E aí eu amarro bem aleatoriamente, como eu gosto de fazer, né? Vou amarrar aqui uma outra florzinha. Por isso que eu falei que você pode fazer quantas florezinhas você quiser. Pode encher isso daqui, fazer uma coroa cheia de flores. Isso fica bem legal também, né? E gente, lembrando, eu fico repetindo, porque tem gente que assiste saltado. Para ver se se interessa, é para depois assistir direito. Isso daqui é o seguinte, você pode fazer com o fio que você quiser, com as cores que você preferir, a agulha que quiser também. E aí, a atolada não deixou a cola secar e já arrancou. Aí vamos deixar secar isso daqui, né gente? Então, dou mais um pinguinho aqui. E aí eu vou fazer isso com as minhas cinco flores. Voltar já com ela. Prontinho. Tá bom? E olha lá como é que ela vai ficando. Então, eu já volto com ela pronta. Tá, meus amores, aí tá. A tiarinha é feita de cabelo, ou então pulseira, colar, o que você quiser. Como você quiser usar, né? Ela serve, ela fica legal e fica bonitinha. Lembrando que você pode fazer do tamanho, né? Que você preferir, é só fazer mais correntinhas. E o número de correntinhas também fica a seu critério. Material idem. Ok? No caso, essa ficou com 82 centímetros, mais ou menos, de circunferência, de comprimento, né? Foi o tamanho que eu fiz. Bom? Lembrando que eu usei fio Camila do mais fino, nas flores. E fio Zane nas correntinhas, tá bom? Continhas aleatórias que foram coladas. Tá bom, meus amores? Então, aquele esquema de sempre. Se ficou com alguma dúvida, me procura, que a gente desenrola. Então, um beijo e até o próximo vídeo.